A mãe de qualquer menino gostaria de uma menina jovem e cruel, que nunca conheceu o mundo endurecido, os males femininos não afetaram sua educação, não afetaram seu espírito, e agora que ela foi descoberta pública, adorada, apreciada, amado e adorado, esperamos que seu parceiro no filme ou na vida privada, esteja com ela, a proteja, a encoraje, a querer com seu poder e sua experiência madura, com seu amor, que Sila merece plenamente, das garras, envenenadas por aqueles que a odeiam, sem motivo, sem que ela nunca os tenha feito mal, nós os amamos de todo o coração e fazemos o possível para estar com você, esperamos que seja verdade e não faça Sila sofrer, para Sila seria melhor continuar sua carreira, ela é uma criança talentosa e desejo a ela muito sucesso, Você não pode deixar de amar Sila, fico feliz que a família a aceite porque acho que eles se amam muito Quer eles fiquem juntos ou não na vida real, eles decidem isso, eles serão meus adoradores, eu sempre os amarei e cuidarei deles Eles são especiais e cumprem um papel impecável, eu respeito e desejo a vocês tudo de melhor do mundo Sila não se casa com palavras ou Lil tem que pedir Sila em casamento mas nada Parabéns queridos e lindos filhos, que se amem e cuidem uns dos outros, mantenha seu talento fora do seu amor Estamos felizes por Sila e Lil, que o destino quis conhecer nesta série, eles são o casal mais lindo e compatível Desejo-lhes sucesso contínuo e fiquem juntos por toda a vida Esses dois bons atores aproveitam a vida e se ajudam Esses dois atores maravilhosos Sila e Lil transmitem tanta emoção, mas também tanta alegria que eu nunca me cansaria de assistir filmes com eles Eles desempenham papéis extraordinariamente bem que eu disse e sempre direi que são os melhores atores turcos, turcos